Na aventura de hoje o Minion vai estar atacando a cidade porque agora ele é um super monstro alacnídeo Então ele vai resolver se unir ao Thomas.exe e eles vão se transformar em uma criatura super difícil de ser derrotada Mas nada é impossível para o Barry Allen, o homem mais rápido do mundo, o Flash Exatamente, então o Flash vai se unir a bebê Gwen e eles vão tentar derrotar esse trem Será que eles vão conseguir salvar a cidade do das garras do Minion do Mal? Bora ver esse vídeo até o final pra conferir isso daí Ai, ai, como eu adoro ser o Flash aqui no mundo do GTA V É muito legal e eu tenho super poderes de super velocidade Uou, eu sou mais rápido do que a luz Uou, yes, toma vilã Legal, tá, deixa eu andar aqui como quem não quer nada pra ver se a cidade está toda tranquila Eu tenho que fazer aqui uma ronda Oxi, bebê aranha? Eu tenho que fazer aqui uma ronda pra ver se a cidade está todo bem Ai, o que que foi o bebê Gwen? Mãe, você não ficou sabendo Ai, sabendo do que? Nossa, criança, você tem uma voz grossa, ô bebê aranha? Ai, não dá uma cacetada Olha só, o Flash Pronto, agora eu arrumei a minha voz É que na verdade a gente ficou com muito medo Por isso que minha voz mudou, né, bebê Gwen? Ai, então você está sabendo, então? Conta pra ele Conta Ah, não, você conta, você conta Não, você, vacina Olha só, olha, olha só Eu quero, eu quero, eu quero Calma a boca, criançada Eu quero saber logo o que vocês querem me contar É muito importante E é sobre o que? Olha o jeito que você fala comigo, tá bom? Olha o jeito que você fala comigo, seu bebê Então, para de falar assim Nossa senhora O Flash, você tem que respeitá-lo Olha só, parece que tem um super monstro Fazendo uma bazarra nessa cidade Aham, enfim, aqui no meu celular Não vi, porque eu sigo todos os sites de fofoca E eu falei que eu tenho Eu vou dar like Aham, me fala logo Desembucha, seus otários Vocês, vocês falam, falam E não falam nada com nada O que que está acontecendo? Me dá para me beber, herói Explica pro Flash Desenha pro fofo Ah, vou desenhar pra você poder entender Tem um monstro Minion Das trevas do capeta Que está estragando a cidade toda E não tem herói pra matar ele não, viu? Caramba, um monstro Minion Ih, eu sou esse mesmo, tá surdo Caraca, um monstro Minion Tá atacando a cidade Vocês sabem onde é que eu posso encontrar ele? Olha, eu fiquei sabendo Que ele tá caçando o Thomas o Trem Nossa Ah, disse eu não sabia É verdade Gente, gente, gente Se ele se unir ao Thomas o Trem A gente está muito ferrado Porque eles dois juntos Vão se tornar muito poderosos e rápidos Eu queria que isso acontecesse Porque vai ficar bem legal A gente está precisando derrotar eles então Eu só prefiro entrar nessa superaventura Ai, tá bom, tá bom Bom, olha só Primeiro eu vou em busca dele Ai, bebê maldito Ai, não enche o saco não Bebezada Ai, que bebê chato Tá Eu acho que eu vou atrás daquele Thomas.x E assim que eu encontrar ele Eu vou pedir reforço do da Liga da Justiça Porque vai ser muito difícil derrotar o Thomas.x Junto com o Minion.x Monstro gigante Da aranha Galera Parece que tem vários seres super naturais pela cidade Fazendo uma algazarra por aqui E a missão do nosso amigo Flash Salvar essa cidade Agora, bora ver quais são esses monstros Banana Banana Eu sou um minuto do mal E eu quero banana Na verdade eu quero aquele Thomas o Trem Eu vou devorá-lo E vou acabando com ele de uma vez Por todas Primeiro eu vou fazer meu Barbe Crew E agora Vou jogar golfe aqui Nossa, que animações ligadas O que aconteceu fazendo isso? Banana 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 Ai, deixa eu procurar esse Trem maldito UUUU UUUU UUUUUU UUUU UUUU Era eu que você procurava Minion Com certeza Eu estou querendo unir as nossas forças Pra acabar com a cidade UUUUUU UUUUUUUU UUUUUU UUUUUU Posso me unir a você Porque daí, nós vamos ter mais de oito patas para derrotarmos a Liga da Justiça. E sem contar que vamos ter um cabeção, porque você é muito, muito cabeçudo. Sim. E aí, nós seremos os maiores vilões do planeta e poderemos dominar o mundo. Eu estou à vontade, estou com vontade de me unir. Agora vou me unir com você. Bem, eu vou te sugar com a minha magia de alma sugante. Agora nós estamos unidos, Thomas. E eu estou no controle porque eu sou uma aranha parasita. E eu parasiter no seu trenzinho. E agora nós iremos acabar com o Flash. Destruir a cidade de uma vez por todas. E nem o aranha vai ficar vivo. Porque eu, I am the aranha. I love bananas. Pee-wee, tic-tac. Ai, caramba! Uou! Nossa, Thomas! Você não pode! Você não pode! Toma! É o Thomas misturado com o Paradiso Minion! Bebê! Bebê! Bebê Gwen! Bebê Gwen! Não, vou te ajudar! Eu quero ser quem é você! Por favor! Eu vou pegar a minha super bazuca! Pega a bazuca! Furacão! Nossa! Ele é muito imbecil esse Thomas! Ele está querendo ficar pretão! Ele virou o Venom! Não! Droga! Ele fica se explodindo, causando esse furduço todo! Uou! Nossa Senhora! As instruções estão em mim e eu quero destruir vocês! Flash! Você é muito devagar! Flávio! Volta aqui Thomas! Eu não sou devagar, vou te provar ao contrário! Ele é muito poderoso! Toma! Toma! Thomas! Toma! Toma! Não! Ah! Me esprendeu! Ah! Ah! Droga! Muito menos você! Eu vou sim! Vou pegar aqui a minha minigun! Toma! Corre Flash! Ah! Vai, Barry! Suelitinho! Ah! Ah! Eu estou ferido! Ah! Vai, Barry! Ah! Olha só! Vou pegar aqui o carro dos caça fantasmas! Mas... Aqui! Esse carro! É a fraqueza dele! Bebê! Bebê! É a fraqueza! Ele quebrou toda uma trama incrível que seria isso! Não! Esse carro é uma merda! Nada pode ser! Ah! Vai, Bebê Aranha! Usa sua super bazuca anti-trem! Ah! Toma! Vai! Um último tiro! Pronto! Ah! Morreu! Ah! Ah! Yes! Galera! O Flash junto com a Bebê Gwen conseguiu finalmente derrotar aqui o Thomas unido ao Minion! Galera! Isso foi uma... Oxi! Eles estão andando ainda? Vai! 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 Agora ele morreu! Agora ele morreu! Agora ele morreu! Agora ele morreu! Yes! Galera! Finalmente conseguimos finalizar a nossa aventura e o dia foi salvo pelos heróis! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês curtiram vai deixando seu joinha e se inscreve no canal Vicky Games que tem 3 aventuras super divertidas todos os dias pra vocês! Então tamo junto e até a próxima! Tchau!